O principal é a convivência. Também não é novidade, sempre tenho dito isso, que o nosso sistema não é doutrinar nem reprimir. Então, como é que nós aprendemos? Aprendemos convivendo uns com os outros. Não é que os outros acertem sempre, mas quando alguém, algum dos nossos, tropeça ali e começa a ser encrenqueirinho com alguma coisa, os outros aprendem também, porque olham e dizem, olha, que feio. Mas, então, a proposta não é não encrencar? E temos ali um colega mais antigo, ou até um instrutor, quem sabe, encrencando, ao fazer essa observação, ao censurar a atitude do outro, censurar, silente, ou, se for necessário, até às vezes, falar com ele mesmo, ou, companheiro, não é assim que a gente faz. Mas, enfim, só de você observar, você já está aprendendo. Mas, na maioria das vezes, isso não ocorre, na maioria das vezes nós aprendemos a cortar caminho, nós aprendemos o atalho para chegar num resultado mais produtivo sem o desgaste que ocorre nos confrontos. qualquer confronto produz desgaste. E qualquer general de todas as guerras, de todas as épocas, de todas as civilizações, qualquer general sempre soube que a melhor batalha é aquela que você não trava. Se você puder conquistar um território, um inimigo, sem combate, é muitíssimo mais vantajoso do que você entrar em combate e derrotá-lo.